Fala galera do canal, beleza? Aliados Gamers novamente com vocês. Galera, estamos aí para mais um vídeo de primeiras impressões, de primeiros contatos aí com o jogo. E o jogo dessa vez é o Lego Star Wars, a saga Skywalker, que eu experimentei no meu Xbox One. Para quem não sabe, o modelo do meu Xbox One é aquele primeirão, tá? O primeiro Xbox One que lançou o Fetch, né? E será que esse jogo está rodando bem nesse console? Se você tem um console como esse, eu vou trazer para vocês exatamente feedback de como está rodando nesse console. E claro que ele pode estar rodando muito melhor em consoles mais atuais, como o Xbox One X e também Xbox Series S e X, tá pessoal? Mas você que tem um Xbox One S ou um Xbox One Fetch, talvez esse conteúdo seja ainda mais útil para você também. De antemão, eu quero aqui agradecer a desenvolvedora do jogo, tá? A distribuidora Warner, que me cedeu aqui do jogo, no qual ali foi uma parceria muito interessante e tal. Fiquei muito feliz, eu fiz o pedido e eles prontamente cederam para mim aqui, para que eu pudesse trazer o conteúdo, para que eu pudesse conhecer o jogo e falasse um pouco sobre ele aqui no canal. Então, muito obrigado aí ao Warner. Também quero agradecer a um amigo especial aí, que é o meu amigo Renato, do Carneiro Play TV, que é quem sempre passa para mim alguns contatos importantes como esse. Então, muito obrigado, tá? Por trazer para mim a possibilidade de ter esse contato, para então conseguir fazer esse tipo de conteúdo. Agora, uma coisa que eu quero deixar claro para vocês, galera, é que independente se eu ganhei aqui ou não, vocês conhecem, vocês sabem que eu sou bastante sincero e vou trazer só a verdade sobre o jogo aqui para vocês, tá bom? Então, bora lá falar um pouquinho de LEGO Star Wars, a saga Skywalker. Bom, galera, eu testei ele em live ontem na Twitch e a princípio o jogo não havia me empolgado muito. Eu acho que esse tipo de jogo, você tem que jogar com mais atenção, com mais calma. Não sei se foi uma boa ideia eu ter começado ele em live, porque eu realmente não fiquei tão empolgado, porque eu não conseguia me concentrar no jogo como deveria. Além disso, eu tenho outro problema sério. Como eu assistia os filmes, né, há muito tempo atrás, o Star Wars, eu não assistia as últimas trilogias, eu assistia as duas primeiras trilogias lá, a dos anos 80, 90 lá, e a dos anos 2000, né? Então, eu comecei ali pelo episódio 1 e eu não estava me lembrando das coisas. E o cara que não assistiu Star Wars, talvez vai ficar meio perdido nas referências ali, não vai lembrar, não vai entender. Quem assistiu há muito tempo pode não lembrar, e quem não assistiu pode não entender algumas coisas e tal. Então, se você não assistiu Star Wars, o jogo serve pra você sim, mas não fique surpreso se você não entender a história, ok? Faz parte, faz sentido, afinal, o jogo é sobre a história dos filmes. Então, quem assistiu os filmes e se lembra da história, com certeza vai ter uma experiência melhor do que quem não assistiu ou não se lembra, como foi o meu caso, beleza? Uma outra coisa importante da gente falar é sobre o desempenho deste jogo no Xbox One Fat, tá, pessoal? Que é o seguinte, esse jogo quando você joga sozinho ali, solo, você tem uma experiência muito agradável, mesmo no Xbox One, que já é um console bastante defasado, esse é um jogo novo, obviamente ele é um jogo mais pesado, né? E você tem uma experiência lisa, roda muito bem com algumas coisinhas ali, né? Na hora que você vira a tela, assim, a câmera, você percebe ali um, sei lá, eu não sei explicar o que que é, mas tem uma coisinha que incomoda de vez em quando acontecendo ali na tela, mas tirando esse detalhe, o jogo tá rodando muito bonito, a aparência do jogo quando você joga sozinho é muito boa, tá? Só que tem um problema, eu gosto muito de jogar Legos com os meus filhos, Obviamente, é um jogo infantil, então, né, é mais legal jogar com a criançada. E aí, a gente, quando dividiu a tela do jogo, a gente percebeu que houve uma queda de resolução no Xbox One. Muito provavelmente, essa queda de resolução não vai acontecer em consoles mais atuais, tá? Eu acho que o Xbox One X, o Series S e o X também não vai acontecer esse problema, mas houve uma queda de resolução e um pouquinho de queda de FPS quando dividiu-se tela, ok? Mostrando pra gente que, realmente, o Xbox One está bastante defasado, porque eu não acredito que esse jogo não tenha sido bem otimizado. Pelo contrário, eu acho que ele está muito bem otimizado, porque quando você joga sozinho, você percebe que ele tá com uma qualidade elevada, uma qualidade muito boa, diferente de vários outros Legos que já eram bonitos, mas esses com mais detalhe, com mais, sabe? É de encher os olhos a forma com que esse jogo está apresentando-se graficamente. Então, quando cai um pouco da qualidade e você começa a perceber algumas falhas nos detalhes quando está em tela dividida, eu não consigo, apesar de eu não ser técnico o suficiente para falar sobre isso, mas eu não consigo imaginar que seja uma má otimização. E sim, que o console, infelizmente, o Xbox One Fetch já está um pouquinho defasado sim, tá, pessoal? Se não, ele rodaria mal até mesmo, né? Se fosse má otimização, ele rodaria mal até mesmo quando você está jogando solo, tá? Tirando esse problema de queda de resolução ali, um pouquinho de queda de FPS de vez em quando, quando está em tela dividida, no demais, o jogo está muito bom. Quando você joga sozinho, está excelente, beleza? Então, a qualidade do jogo é muito boa, tá? O jogo, galera, ele traz uma abordagem um pouquinho diferente de alguns outros Legos. Eu, como joguei alguns outros Legos, né, eu senti ele um pouquinho diferente, que ele já te solta logo de início num mundo ali meio aberto, sabe? Uns mapas semi-abertos ali para você poder explorar. E em alguns momentos, eu não sei se foi bug, o que foi, eu percebi que não havia sinais, né? Por exemplo, quando você joga um Lego, geralmente existem coisas que só determinados personagens podem fazer. E quando você encontra algo que só determinados personagens podem fazer, vai aparecer um sinalzinho e vai dizer, olha, para você chegar até aqui, para você avançar a partir daqui, você precisa ter estes personagens, personagens com esse tipo de poder. E, às vezes, eu chegava perto do negócio para poder fazer e não aparecia o sinalzinho. Então, eu não sabia que... eu achava que eu estava fazendo alguma coisa errada. E não que eu precisasse de outro personagem. Eu não sei se foi um bug, por quê? Porque ontem em live eu joguei e eu vi isso. Hoje de manhã eu fui jogar com os meus filhos, porque eu gostei, realmente eu quis continuar jogando. E a gente percebeu que começou a aparecer os sinaizinhos que ontem não havia aparecido. Então, eu acredito que seja um bugzinho, que de vez em quando dá. Então, se você não estiver conseguindo abrir algumas portas ou acessar algumas coisas, pode ser que não está aparecendo o sinalzinho, mas pode ser que seja porque realmente falta algum personagem para você avançar nesses setores, nessas áreas, tá? Bom, tirando esses probleminhas também, dessas falhas, de não aparecer sinais e tudo mais, que acabam interferindo, que você fica perdendo muito tempo ali, no demais, no setor de exploração do jogo, continua muito bom como o Lego sempre foi. Sempre foi legal explorar Lego, descobrir as coisas secretas que tem, pegar algumas coisas. Só que o que eu percebi é que esse jogo é cheio daqueles bloquinhos azuis claros, né? Aqueles bloquinhos que servem para você, junto com as moedas ali do jogo, investir em poderes e upgrades do personagem, né? Então, eu não percebi se tinha outros itens além desse bloquinho. Tudo bem que eu estou jogando só um, eu joguei só um episódio e eu joguei só por algumas horas. Acho que eu devo ter no total aí umas quatro horas, mais ou menos, de jogatina. Então, é pouco. Eu acho que muita coisa do jogo ainda vai ser desvendado. Eu sou aquele cara que gosta de ficar explorando os locais que chegam. Então, eu não avancei muito na história nem do primeiro episódio, tá? Porque eu preferi ficar andando pelas coisas secundárias e tentando resolver os quebra-cabeças para pegar o máximo que eu conseguir daqueles bloquinhos azuis claros. Que, inclusive, eu já estou com 26 desses blocos. Então, eu explorei bastante com os meus filhos, fomos pegando e tal. Mas eu gostei muito do que eu vi do Lego. Realmente é um jogo bonito, é um jogo legal. Teve algumas mudanças significativas. Agora, você pode fazer combo com os personagens, dar porrada com os personagens com vários botões diferentes, somando o combo que pode multiplicar ali os ganhos de moedas que você vai ter ao enfrentar os inimigos. Você tem uma série de coisas que foram acrescentadas, como, por exemplo, você agora pode upar uma classe de personagem ou pode upar um personagem específico com alguns elementos de RPGs que vão fortalecer o seu personagem ou a sua classe de personagem, de alguma forma. Então, eu achei isso muito legal. Pode aumentar a velocidade do personagem, pode aumentar o dano dele. Enfim, muito legal, muito bacana tudo isso que a gente viu. Fora isso, a gente sabe que o jogo possui inúmeros personagens espalhados ali que você vai, ao avançar no jogo, descobrindo, liberando. E aí sim, uma exploração mais completa pode ser feita após você liberar o máximo de personagem que você puder, para você poder ir em lugares que só é acessível se você tiver aquele tipo de personagem, tá? Uma outra coisa importante, galera, da gente falar, né? Que a gente sempre critica jogos que não têm legendas ou dublagem em português. Esse LEGO Star Wars está realmente fantástico. A dublagem é muito boa, com pessoas realmente conhecidas do ramo da dublagem, trazendo a voz aos personagens. E também nós temos aí a legenda completamente em português, o que é ótimo, né? Então, tá de parabéns aí ao Warner por mais uma vez trazer um conteúdo localizado no Brasil para a gente. Isso também é muito importante a gente mencionar. Galera, o jogo tá muito legal, tá muito divertido. Eu joguei pouco, então isso aqui é um vídeo de primeiras impressões, não é uma análise, tá? Joguei pouco, mas o pouco que eu joguei eu gostei muito. Mas para eu passar esse feedback melhor para vocês, eu preciso zerar o jogo para a gente, sim, fazer uma análise e eu disser melhor para vocês o que eu acho bom e o que eu acho ruim. Desempenho tá legal no Xbox One, se você tem um console melhor, obviamente ele vai rodar melhor. Então, talvez, valha ainda mais a pena para quem tem um Xbox Series X e S, que parece que tá rodando com desempenho muito bom. No Xbox One ele tá rodando a 30 FPS, tá? Mas parece que nesses outros consoles ele tá rodando ainda melhor, beleza? Basicamente é isso que eu tinha para trazer para vocês por enquanto. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço a todos vocês, valeu e falou! E aí E aí E aí E aí